E aí meus queridos, runzinha rápida de Tarkovzera me preparando para a live de Tarkov que estará ao vivo sim, hoje lá no Facebook, tá bom? fb.gg.com.br, eu vou deixar o link aí no topo da descrição, colo lá na live, porque hoje tem novidades insanas e a gente vai jogar um Tarkovzinha ao vivasso neste sábado delicioso de frio, que é ótimo pra gente ficar em casa jogando videogame e assistindo live, né? Porque não dá pra fazer mais nada da vida, sair na rua não dá, não dá pra tomar banho, né? Não dá pra fazer nada. Tá, banho dá, de vez em quando, menos do que o normal, pelo menos. Bom, vambora. Runzinha básica, né, peladão, só pra gente preparar realmente equipamento pra live, tudo de tetezinha, básico do básico do básico e vambora. Tá, eu já vim pro lado errado, eu não quero lutear, eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero fazer nada, eu quero pegar equipamento. Então a gente vai procurar, escreve player, eu tenho uma missão pra fazer hoje na live, tá? A gente vai fazer uma missão do Prepper, que vai liberar, a meta da live hoje é conseguir fazer a missão do Prepper e liberar Sniper. Tá bom? Vim Customs, porque é um mapa que eu tenho um pouquinho mais de afinidade. É meu mapa favorito, disparado, né? Customs é maravilhoso, que mapa sensacional. Tô jogando menos Tarkov do que eu queria, já pensei que a essa altura estaria pra lá do nível 20. Mas a gente vai voltar, essa semana foi meio correria. Opa, é player. Honestamente não sei dizer se era player ou scav. Vou pegar aqui. Bunker, beleza Perdiu o cara de vista Opa Era esse Kevin Ele levou o meu passo do outro lado da parede E travou, né Clássico Olha aí Razoável, razoável Preciso pegar a munição Desculpe a tinha dele Agora eu tô levando esse WT Rig Aqui na mala Porque isso aí me dá um bônus de slot, tá Por isso que a gente tá assim Se eu abrir aqui Acaba dando um slotzinho a mais Muito bom levar isso aí na mala Escopetinha é boa Escopetinha é boa Ela tem pouco tiro Tem dois tiros só Mas o tiro dela Vai consideravelmente longe Dá pra brincar O negócio é dar dois tiros com ela e puxar a pistolinha, né E levar ela como se fosse uma pistola também Mirar, atirar e tirar a cara Meu ping até que não tá tão ruim hoje não Tá na casa dos 150 ali Menos pior Normalmente eu jogo a 180 Isso é um bom sinal, jovens Quanto menos ping, melhor Já sei onde eu vou fazer essa run Vamos pros quartinhos Tem uns quartinhos bons aqui pra luchar Principalmente no terceiro andar ali Eu não lembro exatamente qual que é São uns 300 e alguma coisa Mas eu consigo Vamos se planejar Pera aí Eu tenho 206 105 Mas os tiros estão do meu lado, velho Cadê essa porra? Nem fudendo Telefanteio não tem de onde Ah Foi do morrinho ali, né Aquele morrinho é foda, velho Tomou, malandro Tomou o tirambaço que sabe, amigo Vai me dar uma dog tagzinha de brinde Zero Me... Esse morrinho aqui é embaçado Não custa, né? Dá uma olhadinha no bolso do cara Tô falando em bolso Eu não olhei o bolso desse aqui, né? Não custa também dar uma olhada Um cartucho da pistolinha dele Que num desespero pode salvar um rolê, né? Vamos lá pros quartinhos de novo Esqueci já as chaves que eu tenho Mas tudo bem Eita 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 Aconteceu aqui, gente Bom, mataram o cara e não pegaram a mochila só, né? Mas já lutearam Então tá seguro Me... Que isso Quanto tempo é pra lutear a porra da backpack? Não é possível Travou Caiu a internet Caralho É duas horas mesmo pra olhar o bagulho? Mas eu acho que bugou, velho Eu acho que não tá certo aqui, não Ah, caguei Tá errado isso aí Continuar a nossa treta aqui, velho Eu acho que essa porta aqui abre Então eu vou me arriscar Eu sempre esqueço os quartinhos que tem que olhar, mano Então por via das dúvidas Olharei todos E eu não deixei o mapa aberto A gente quer terceiro andar, né? Deixa eu dar uma acelerada, mano Tá muito lento Não tenho nada de muito valor pra perder mesmo Acho que essa aqui eu consigo abrir Essa eu consigo abrir Nice Tem que ter Tô indo bem na memória Caraca, oficialmente eu não lembro Vamos ver se a gente acha alguma coisa A gente tem vários itens que a gente tá procurando Mais chaves Alguns itens específicos Olha, isso aqui, por exemplo Ah, não Chainlet, não Não tem tanta importância Ah, vou comer um desse? Ah, não Mas vai me dar sede do que matar a minha fome Então eu não vou comer, não Aqui tem as jaquetas, né, velho Enquanto ele procura aqui Vamos facilitar a minha vida, né? Ai, cigarro, mano Aqui Eu vou ter que facilitar a minha vida Eu vou ter que ir lá Abrir o mapinha Porque Fica muito difícil de jogar Sem lembrar os nomes É que a ideia não é que fica difícil Fica de boa Mas até lembrar as coisas Faz sentido E o problema é acabar deixando coisa pra trás, né? Eu sei que o terceiro andar daqui é importante Ah, essa aqui é um lock Quando dá um lock, normalmente é razoável, né? O pau tá comendo lá fora, velho Uma latinha de comida ali Acho que ela é pegável Mas eu não quero Deixa eu ver qual quarto que a gente tá agora A gente tá no quarto 219 do 3 andares O 219 Tem lá 220 é bom Mas eu já abri, não tinha nada 220? É esse aqui, 220, não é? O 220 pode ter E tem raro aqui, ó Fala que aqui tem raro Mas eu já não achei Então já era Então só vambora Tem jaqueta Tem as paradinhas que eu tô cagando É isso mesmo, né? Eu tô olhando muito errado É isso mesmo 220 pode ter um bagulhinho importante Pode ter chave de bunker Hum Onde pode ter essa chave desse bunker aqui? Aí por ser uma chave Já é um negócio que eu tenho que olhar com mais cautela, né? Porque ela é pequenininha Não tem nada, mano Oficialmente não tem nada Beleza, posso sair 220 Na cozinha tem duas caixas de arma Dentro de 3 tem um cofre Esse cara é por aqui, não é? 211 não tem nada Acho que é no terceiro andar Que é aqui que o bagulho fica louco Não é? Acho que é, por exemplo, 303 Eu acho que eu tenho a chave de 303 307 304 305 303 é esse aqui, né? Beleza Vambora Caixinha Ah, tem mais uma, não tem? Tem duas, de acordo com o mapa Eu não sei se eles tiraram uma Mas, em teoria, tem duas Talvez não tenha Talvez o mapa seja atualizado Beleza Ok 303, então, já foi 306 é quest Deixa eu ver Não, é 315 ali Os 300 de número alto O 314 é o... Eu tava sem velocidade, velho Nossa Ó, tô ao vivo Escape from Tarkov A gente tá lá agora Ai, eu vacilei muito, mano Eu tinha que ter mantido O... A hora que eu ouvi o passo dele Eu devia ter acelerado a velocidade do personagem Dei muito mole Mas foi uma boa runzinha Foi uma merda Eu perdi tudo Mas foi razoável Mas foi ruim Mas foi razoável Enfim, espero vocês no próximo vídeo Ele tá online, beijo Gente, invadiram o meu quarto Quem é você? Ó, espero vocês na live, viu? Um beijo Tchau